Eu sou eu, a autoridade aqui são vocês. São vocês. O povo brasileiro está fora do Brasil, mas que a pátria continua dentro de vocês. Essa manifestação que está acontecendo em todo o Brasil e fora do Brasil também, vocês podem notar que não tem político indo nelas. Eu vim aqui hoje e conversei com meu marido, ele falou Carla, se for o caso nem fala nada, mas eu sei que vocês ficam com a expectativa de nos ouvir porque também vocês querem entender um pouco do que está acontecendo. Está todo mundo um pouco confuso. Mas o mais bonito dessa manifestação, e olha que eu faço manifestação há 11 anos no Nasruas, o mais bonito dessa manifestação desses dias todos é que não tem político chamando, não tem político organizando, não tem caminhão de som, é o povo pelo povo para o povo. Poder lembrando o povo. E é isso que é a beleza do movimento de vocês. Essa é a beleza. É a gente perceber que a esperança não acabou, que a luz não apagou, que lá no final do túnel tem luz ainda, e que a gente sabe que se existe um Deus lá em cima, e eu creio nele com todas as minhas forças, Ele está olhando por cada um de nós, por cada um dos nossos filhos, nossos netos. Porque quando a gente diz que Bolsonaro é a salvação do Brasil, eu digo mais. Bolsonaro é a última barreira do comunismo, não para o Brasil, mas para o mundo. A gente sabe da importância do nosso presidente para o Brasil e para o mundo. Porque a gente sabe da importância também do nosso país para o mundo, do celeiro do Brasil, da pátria do Evangelho. A gente sabe que o Brasil, ali na frente, logo ali na frente, vai ter um papel muito importante na história mundial. Quem crê nisso, quem crê em Deus, eu peço por favor que não parem, não esmoreçam, permaneçam nas ruas.